Música Bem-vindas e bem-vindos todos a este evento que dá início oficial na 39ª edição do Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a nossa SOSESP. Já de início, quero agradecer a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos, as instituições de ensino e hospitais, a todos, enfim, que aqui comparecem para uma vez mais apoiar este, que é o principal evento da cardiologia do país. A nossa diretoria fala de tudo para que este Congresso, que será presidido pelo Dr. João Fernando, atinja os mesmos patamares de excelência em conteúdo científico e em conforto das edições anteriores. Como todos puderam perceber, em 2018, o Congresso da Sociedade acontecerá nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho. E, mais uma vez, a nossa casa será o Transamérica Expo Center, que oferece infraestrutura, conforto e segurança adequados para receber o nosso público e permitir que você, expositor, tenha boas condições de trabalho. Uma formação importante que certamente contribuirá para o sucesso do evento é que a SOSESP manterá uma série de hotéis conveniados, com promoções relevantes, facilidade de transporte e traslado exclusivo desses pontos para o local do Congresso. Isso apenas para o congressista que lá estiver hospedado. Nossa intenção é de que este evento, que é um marco da educação médica continuada, seja também uma ótima oportunidade para você interagir diretamente com seu público-alvo. Por isso, queremos oferecer a todos as melhores condições de trabalho e conforto possível. A SOSESP manterá este ano a maior parte das regras do processo de comercialização, que já são do conhecimento de todos e já são consagradas. Uma vez mais, a sua posição no ranking resulta da soma dos investimentos totais. Lembre-se que quanto melhor sua posição, maior será sua facilidade em escolher a localização dos estandes, datas e auditórios dos impósitos satélites. Em caso de empate, a posição mais favorável resultará da empresa que tiver o maior número de itens patrocinados. Porém, lembre-se que o número de estandes adquiridos conta com apenas um item nesse desempate. Caso persista a igualdade, terá vantagem a empresa que tiver feito primeiro a pré-intenção, via o nosso sistema de vendas. Sua empresa pode participar do Congresso da SOSESP através da apresentação de seus produtos e serviços em estandes na exposição comercial. Para efeito de comercialização no dia de hoje, estaremos considerando o valor padrão do estande de 6 metros quadrados, como de R$ 13.750. Contudo, se o pagamento for realizado até o dia 4 de dezembro, esse valor será de apenas R$ 13.340. Após essa data, os valores serão redefinidos conforme consta no caderno de comercialização. Como sempre, os estandes estarão concentrados em ilhas. E nossa sugestão é de que você escolha estandes na mesma ilha ou ilhas próximas, obedecendo a planta e a orientação dos organizadores. Será permitida a construção de mezaninos, mas lembre-se que a comissão se reserva o direito de intervir, caso a montagem de sua área de exposição interfira com a segurança e o deslocamento dos congressistas. Sua empresa pode participar ativamente da programação científica através dos nossos simpósios satélites. Em 2018, estarão disponíveis 18 simpósios, nos dois primeiros dias do Congresso, cada um com duração de uma hora e meia. Nós sempre tentamos melhorar as condições de negócio para nós e para nossos parceiros durante o nosso congresso. E, como sempre, taremos novidades na tentativa de ampliar a exposição da sua marca. A pedido de vocês, estaremos em 2018 permitindo uma vez mais a ligação pelo piso através de um modelo de carpete diferenciado, onde pode constar a sua logomarca ou adesivos, isto apenas entre ilhas distantes completas e vizinhas. Os custos para essa montagem são de sua responsabilidade e a confecção deve ser aprovada pela comissão organizadora e só pode ser feita pela empresa oficial do Congresso. Outro aspecto a ser destacado é a sinalização do Congresso e, em especial, nas áreas dos pôsteres eletrônicos. Este ano, o patrocinador terá o benefício de visibilidade ainda maior nesses dois itens. Nossa ideia é de que essa sinalização seja totalmente ilustrada por uma só empresa. Não teremos, em 2018, aquele grande painel eletrônico na entrada do Congresso que teve grande impacto visual e grande aceitação em 2017. Neste painel, podem constar informações com fotos e vídeos do Congresso de alta qualidade e alta resolução. Isso tem um grande impacto e grande repercussão entre os congressistas. Você pode exibir o seu marketing institucional nessa área em vídeos de até 60 segundos de duração. Pensando sempre no melhor conforto para o congressista, manteremos também, em 2018, os lounges de descanso e o lounge VIP exclusivo para o nosso associado. Além disso, manteremos a área da TV Sossesp, onde o congressista pode escolher palestras do ano de 2018 para serem assistidas no momento de maior conforto e quando lhe assim desejar. Este ano, estaremos agregando essas três áreas. A área de descanso do congressista, o lounge VIP para associados da Sossesp e o lounge da televisão numa única cota de patrocínio. Outro item disponível para patrocínio são os tótens de recarga de celulares, que, mais uma vez, estarão a seu dispor. Vamos falar agora sobre o caderno oficial impresso e o programa de bolso. Esses dois produtos poderão ser utilizados e, na verdade, são muito utilizados pelos congressistas para consultas sobre programação científica, informações sobre traslado, estacionamento, restaurante, mapa de localização das atividades, entre outras informações. O caderno impresso com a programação completa é um produto exclusivo, de produção limitada, que será entregue apenas para aqueles que solicitarem. Já o programa de bolso estará disponível em todas as pastas dos congressistas. Como acontece há alguns anos, quero destacar o aplicativo do Congresso da Sossesp. Esse foi um dos ícones de maior sucesso em 2016 e 2017 apenas no último ano. Mais de 6 mil congressistas utilizaram este aplicativo. Ele é um moderno planejador pessoal digital que permite a navegação fácil e intuitiva. O congressista terá, a partir dele, acesso a toda a agenda, com o temário científico à sua disposição e ele pode ser consultado no tablet ou no smartphone, estando disponível para a Apple e Android. Ele pode, em tempo real, permitir que o congressista acesse quais aulas estão acontecendo. Ele possibilita a montagem de uma agenda personalizada, além de disponibilizar recursos interativos, inclusive permitindo o envio de imagens para amigos e para a própria organização. Quero destacar agora a novidade em relação aos pacotes de inscrição patrocinada para o ano de 2018. A Sossesp lhe oferece uma oportunidade de negócio única. Se você adquirir pacotes de inscrição para área médica e não médica na data da reunião, estará sendo contemplado com valor promocional sem reajuste em relação ao ano de 2017. Atenção! Esta promoção é exclusiva para a data da reunião de comercialização do 39º Congresso. A aquisições posteriores estão sujeitas a reajustes, conforme os critérios da organização. Outra oportunidade que oferecemos é a mídia digital. Estaremos proporcionando ao patrocinador desse item a inserção de sua marca em ambos os sites, o site do Congresso e o site da Sossesp, o que dá uma maior visibilidade durante todo o ano. Outras oportunidades não ficaram de fora da lista, até por ter um grande índice de aprovação nos anos anteriores. Elas incluem a Arena e o projeto social. Sempre apresentamos novidades que constam do caderno de comercialização e que pode até confundir tão grande a atração delas como forma a disposição de sua marca e de aproximação do seu público consumidor. Naturalmente, permanecem à sua disposição outras oportunidades de patrocínio, como crachás, malas diretas, vídeos na entrada e no interior dos auditórios, traslado, coletor de dados, dentre outros itens que chamamos de patrocínios extras. A pedido dos nossos parceiros, vocês, agregamos aos critérios de comercialização do Congresso outras atividades educacionais da sociedade. Dentre eles, destacamos o curso de Educação Continuada para Residentes, que investe na interação e integração entre médios residentes em diferentes serviços da cidade de São Paulo e auxilia na formação do jovem médico logo do início da sua carreira. Não pode ser esquecido o terceiro Congresso Brasileiro de Casos Clínicos, que resgata a nossa antiga tradição de manter uma atividade científica na cidade de Campos de Jordão. Em 2018, esse evento será realizado, como de hábito, no segundo semestre. Não se esqueça que permanece à sua disposição o nosso talk show Falando de Coração. São programas com renomados profissionais da cardiologia que abordam assuntos de interesse tanto para médicos como para o público em geral. Nesse último caso, esses programas são disponibilizados no nosso canal no YouTube. Quem patrocinar esse item poderá decidir com a SOSESP, palestrantes e temas a serem apresentados. Confira estas e outras informações no nosso caderno de comercialização, onde também se encontram os prazos, regras de participação e valores de cada item. Lembramos que a intenção de participação registrada no sistema online é o termo de compromisso entre sua empresa e a SOSESP. Os contratos, plantas e o manual do expositor serão encaminhados para cada empresa pela administração da SOSESP com base nas informações registradas naquele termo. Não se esqueça que todas as ações de marketing realizadas dentro do Congresso ou que de alguma forma envolvam o 39º da Congresso só podem ser realizadas após expressa autorização por parte da SOSESP. Reforço que é imprescindível preencher o formulário de intenção de participação no sistema online. Por isso, também no momento da comercialização, teremos notebooks no auditório que permitirão acesso ao sistema. Cabe ressaltar que só participarão do ranking as empresas que preencherem EVA em um formulário online até o final do nosso intervalo. Em caso de dúvidas, consulte nossos colaboradores que estão à sua disposição durante toda a reunião de comercialização. Fique à vontade para analisar e rever os seus investimentos. A SOSESP agradece sua presença e temos certeza de que estaremos todos juntos no dia 2 de junho de 2018 celebrando o sucesso científico, de público e de negócios de mais este Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença. Legenda Adriana Zanotto